Estou viciado em joias, vou fazer uma coleção Tantos anéis que nem vai caber na minha mão Foda-se o cast, não quero saber E aí, parou em paraí, certo? 30 segundos E o house começa, Salete MC responde, 30 segundos A batada dos estudantes, não tem muito controle Então, mano, só se o silêncio ajuda É isso, cara, passeado, vem assim, ó Bomba fecha é o melhor jogo, não precisa paliça Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai matar Uh, 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 uh Yo, 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 yo Família Nicodemus, Pigfield, 011 Vou chegar agora nessa rima Você perde na batalha, cê deu palha Porque agora é bomba pet, bomba pet Pode pá que agora eu vou te explodir Todos seus neurônios e o hipocampo Vou sacudir pra lá e pra cá Rapaziada, chegar na rima Vou chegar fazendo o verso na humildade e disciplina Camiseta da hora, tá fechado com a pineapple Vários expositivos logando, fazendo login na Apple E o velho derrotou, suave é disposição Fazendo uma rima tranquilão e na função Mata ele, mata ele, mata ele Ele chegou falando até de pet, cê tá ligado? Por isso, mano, eu chego agora e te mato aqui Nessa rima, cê tá falando até de pet Lembrei dos meus, mano, que tão passando fome Na rua, catando latinha E aí, agora que eu vou te matando Falou de explosão, cê tá ligado? Que a rima é inteligente Tá falando de explosão Te preparo, eu já te mato aqui Na tua frente, chame Big Bang E aí, por isso que agora eu vou te matando Cê sabe, né, mano? Aqui o bagulho resolve Tá falando até da camisa da pineapple Tu chegar em casa e vai ouvir a poesia 9 E aí, família, esse foi só o primeiro round certo Por ordem de rima Quem gostou das rimas do meu round E faz muito barulho E aí, família, tem maloqueiro falando ali Maloqueiro falando ali Maloqueiro falando ali Maloqueiro falando aqui Atrapalhando os maloqueiros que tá aqui, tio Aê, aê, mais uma vez Aê, aê, caralhão Aê, por ar nem de rima E aí, Alinei, vai arrastar, nega? Chame o bigode no nome, foda Aê, quem gostou das rimas do meu round E faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra salete Salete 1x0 e tudo que vai Ó, já morreu de barulho Aê, 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 aê É batalha do estudante, todo mundo ama Eita, caralho, eita, descrama Batalha do estudante, minha favela ama Eita, caralho, eita, descrama Sabe que eles querem até ver sangue na batalha do estudante Mas cê sabe, mano, que o bagulho é difícil Porque na verdade o rap, ele é um ritual E pra tá aqui hoje, meu mano, eu fiz um sacrifício E aí, por isso que agora eu vou te matando Cê sabe, eu sou lá da terra do reggae Essa é a parada Porque sou lá do Maranhão, a terra do reggae E hoje te prepara que vai ser mano só pedrada E aí, por isso que agora eu vou te falando Cê sabe, né, mano, aqui eu mando não proceder Só que o hip-hop é cultura de essência É de dentro pra fora e eu não tô sentindo em você Pode entender que eu faço rap por artefato Não tem como você sentir e tocar no abstrato O sentimento é pesado, arquiteto Eu vou na calma agora, demonstrar o papo reto Pode entender que joga tijolo, nós arregaça Volta no castigo, a esquadrilha faz fumaça A rima é bem pensada Sabe que agora eu vou mostrar minha levada Errar quem fazer, oh, oh, oh Olha o outro tá doado, oh, oh, oh Meu bagulho é louco, esse é o fato Cê faz o sacrifício, eu faço o orixal que zero quatro Aleluia! Terceiro! 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 E ainda tem cara que fala que a estudante é a mais brava no Brasil! Tem que aturar, né, cuzão? Terceiro! Vamos lá, aí começa! E o house começa, o cara é avançado, o cara é avançado O house começa, Zalete MC termina, vamos ver um beat aqui Vamos pôr um trapzinho pra mais fazer um barulho? Eita! É, aqui é com o GB, né? Olha aqui, cara! Deu trap music! Eita, pô, mano! Eu vi plama, botão! Porra! 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 E aí? É esse, né? É o cujo! Já tá ligando e puxa! Vem deixar o Jatinha! Jatinha, mano! Calma, 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 calma! Na que bom! Júliés! Mózica do Téu! Mózica do Téu! Na que bom! Júliés! Mózica do Téu! Mózica do Téu! Demorou! Demorou! É o Aldeirão! Chega! Vá pra caralho! Eu vou correr! Eu, 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 eu! Ela quer chegar a fazer um sacrifício aqui no free Pode ver que eu vou chegando E agora você vai desistir Na batalha sabe que você deu falha Porque você não é MC Você é orixá que se transforma em estrela Aí você vai conhecer o tal Davi Bagulho aí louco Cê tá ali pra dois só cê Ei, 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 ei Marron, é assim, é assim, é assim, é assim É orixá respeitua cultura Cê tá ligado, aqui já deu terceiro Porra, na verdade se é orixá Sou do Maranhão Cê não pisar no meu terreiro E aí? O, 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 o! Vou chegar, vou fazer minha rima agora, camarada, nessa distância Eu falei, Orixá, eu quiser o quatro Aqui é o Yu-Gi-Oh e eu piso no seu pote da ganância Você que a rima é professora Você não tem nem o três da tarde É convidado aqui numa espada reveladora Ei, mas você tá ligado que o bagulho é lúdico Já que é pote, você tá ligado Tu é pote de mel, eu te chamo até de urso Você tá ligado que aqui o bagulho eu ensino Na verdade você é urso E na tua cara, mano, eu te chamo de talarico É reggae, short, não sou talarico Você tá ligado que é da periferia Onde o pé é do mel, é o urso Onde o urso tem mel, você tem melancolia Você não entende que eu não sou perigoso Sabe que agora os ursinhos na batalha você não vai ser carinhoso Só que eu sou do rap, tá ligado Faço som, ainda é melancolia Você tá ligado que eu sou do rap, da rua Faço som, me chamo e atendi melodia Sabe na batalha, eu vou falar o inglês Porque nessa batalha agora eu trago o ring Ela fala que é melodia Só que ela tá em carregamento Meloading, aí Pode crer, loading carregando Você tá ligado essa que eu vou falar Porque na verdade é tipo computador Tu precisa de código pra me decifrar E aí, agora eu te mando aqui Você não é nada Te mandando e hoje eu te mando pra tua casa Muito barulho E aí, vamos confirmar só Quem gostou das rimas do Milhouse e faz muito barulho Diferentemente barulhos, barulhos pra Sarlete Eu queria agradecer, tá ligado A primeira vez que eu falo aqui Eu já havia falado a batalha de vocês Eu assistia, tá ligado No YouTube E é, a maior satisfação estar aqui Porque tem muita gente Muito MC Bono Maranhão, tá ligado Muita gente que queria ter uma oportunidade de estar aqui E é isso aí, satisfação, viu